Num momento de tristeza você apareceu Chegou de matinho e me surpreendeu Assim que eu te vi, tal logo já senti Que meu coração e minha cabeça Clamavam só por ti, tudo aconteceu Ao menos esperar, porque tudo nessa vida Vem para não alertar Se foi acaso do destino, eu ainda não sei Deus vai mostrar e dizer A minha alma o que ele fez